Chega mais pessoal, o Tomblox aqui na área, jogando para vocês mais um jogo do Roblox. E nesse vídeo aqui a gente vai jogar o jogo do Ben 10 Super Hero Time. Esse aí é o jogo da Cartoon mesmo aí, ó. Aí pessoal, não estranhe não, esse aqui é o Mig Blox aqui do meu lado, viu? E aí Mig Blox? E aí? Olha ele lá, ó. Que que é isso, hein? Você já conseguiu bola de canhão aí, cara? E eu vou mostrar um novo aqui também, ó. Você tem uma nova transformação? Vixe, que bicho esquisitão que é esse aí, meu Deus do céu. Eu consigo voar. Ai, 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 ai. Olha só, gente, ele voa. Deixa eu ver aqui no meu Minitrix quantas transformações eu tenho. Eu vou me transformar aqui no Cabeça de Chama aqui, ó. Eu consigo voar. Vamos lá. Uou. Olha lá, ó. Eu já peguei aqui o Cabeça de Chama aqui, ó. Aqui tá pedindo pra eu destruir essa caixa. Cadê? Cadê você? Só tá pra mim mostrando aqui, ó. Olha lá, ó. Acabei de mandar um... Tem alguém conseguindo vir aqui também, ó. Mas qual? Qual de... Onde que você foi? Então, um quatro braços aqui do lado. Olha lá. Agora ele virou o... Bola de canhão também. Mas... Onde você tá aí nesse... É, eu apertei no Minitrix ali, ó. Minitrix e... Aí ele colocou uma caixinha aqui, parece. Vamos ver. Aqui tem algumas missões aqui, ó. Tem que completar uma corrida. Aí eu te pergunto, Miguel Blocks. Eu... Transforma nesse moleque que eu tô aqui, ó. Nesse... Com esse que eu tô aqui, que ele é rápido. Beleza. Pera aí, então. Deixa eu vir aqui. Essa caixa que eu consigo destruir? Opa! Consigo, hein? E aí? Vamos vir. Vai! 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 Opa! Consegui umas moedas aqui de Minitrix, galera. Vamos vir aqui, ó. Vamos tentar falar com o Ben. Seja bem-vindo, patatã, patatã, patatã. Como faz para usar o... E aí, Ben? Oh, seja bem-vindo ao time Tennyson. Até mais. Até mais tarde. É isso aí, galera. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer de missão aqui. Código de desbloqueio gratuito. 50 likes. É isso aí, hein, galera. Tem que dar 50 likes aqui no mapa aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Que tem dois códigos aqui que dá para usar, hein. A gente só precisa... Ver aqui certinho onde a gente vai digitar o código. Tem dois códigos que já estão liberados aqui. Porque o pessoal já foi deixando o like no mapa ali. Onde é que coloca o código? Pera aí. Vamos ver aqui. Vamos ver. Pera aí. Pera aí que eu tenho que procurar aqui também, Big Blocks. Acho que eu já sei onde que é. Ah, aqui o cabeça de lava. Ah, não. Essa daqui também é rápida, pai, ó. Vixe. Que isso, hein. Ah, eu entrei numa bola verde aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos ver o que que dá para fazer aqui dentro, tá? Tem mais personagens aqui, ó. Para poder comprar, mas eu não tenho Robux, galera. Eita. Vixe. Olha o que que dá para fazer aqui. Olha o que dá para fazer aqui. O raio. Ah, esse aqui é de Robux. Deixa eu vazar daqui. Eu não tenho Robux, não, galera. galera eu tô pegando os coisinhas 50 que eu vou voltar para lá eu tô pegando a os caixa eletrônico de 50 moeda aqui do mapa que isso tipo essa daqui ó você clica né para interagir a lojinha não quero nada na lojinha aqui não muito obrigado a lojinha de roupa aqui ó não tem já não é obrigado ai não tá interessado em comprar alfa nenhuma e é no momento não tá lá ó e aí eu acho que eu acho que é para tirar uma foto será que é aqui onde põe o código a arena de batalha arena de batalha vixe aqui é nossa batalha com um amigo que isso deixa eu entrar aqui vamos ver o que que surge nessa arena de batalha em pessoal galera já vai deixando o like aí se inscrevendo aí no canal e caso você não seja inscrito aí ó a gente vai trazer novidades aí para vocês a cada vídeo então já fica inscrito aí para não perder nenhum hein e vamos ver aqui o opa cadê minha transformação e vamos lá cabeça de chama a chama 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 será que a galera consegue atacar é isso ai é isso mesmo galerinha galera tem um cara aqui que me destruiu quantas modas o tom bloco está e quantas moedinha 10 40 40 é que o negócio aqui em cima e se eu não é aquele troglodito ali ó ele me deu uma pancada ali que me matou eu de uma vez eu tô na arena de batalha aqui mas eu não quero batalhar a gente me deixou em paz você tem que voltar eu sei onde que eu vou e vamos bater nesse dinossauro aqui e cadê você vem cá e se cair aqui morre em deixa eu ficar de boa aqui e aqui que coloca os quadrinhos eu não sei peraí a gente já vai achar aqui é para recuperar a vida a gente está cacolhido clica aqui na configuração ai sai daqui o dinossauro seu dinossauro dinossauro você não vai me destruir eu tô indo ai então blog eu tô indo ai para se salvar ai não vou vazar daqui rapaz ali ele me dá só um um soco na testa aqui que ele me destrói e eu inteirinho vai aparecer ali eu vantei aqui no lobby aqui ó olha aqui ó aqui eu tô me controlando esse bicho aqui ó aqui ó clica em configuração vai para baixo olha aí resgatar código resgatar código vamos ver como é que era o código mesmo agora eu vou pegar o código j3 t t r r 4 4 y y vamos lá ó desse jeito aqui galera vamos ver o que a gente ganha uou não sei que bicho que é esse aqui quem souber escreve aí nos comentários aí vamos resgatar mais um código vamos ver vamos ver tem mais um hein galera ó nossa caraca vamos ver o1 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 o2 o2 ali, agora virou uma bola de sei lá, e o que? E o último? Bola de absídia. E o último? O último não tem. Tem que conseguir 50 mil likes aqui nesse mapa. Então vai. Aí eles liberam aqui pra gente. Passa o código aí, então, Bollocks. Prontinho, Mig Blocks acabou de desbloquear também aqui, esses dois personagens aqui, ó. Vamos ver um deles aqui já. Me transformei, parece que ele consegue voar também, hein? É, eu também tô me transformando nele, ó. Ô, louco, ele consegue voar até mais rápido! Uh! Que isso, hein? Ai! Ai! Quero voar! Caraca, nossa, mas se tem personagens aí que dá pra voar, sério, que isso, galera? Do chão até o teto, lá no céu, ô, louco, aí eu fico doido. É isso aí. Ai! Mas cadê o outro personagem que eu resgatei? Pra mim ele não apareceu também, não. Ah! Ah, é, ele é um personagem... Como é que é? Aquele personagem, ele é... Ah! Não, só dá pra usar ele uma vez. Como que... Agora ele sumiu daqui. O meu também sumiu. Será que ele só dá pra gastar ele uma vez? Deve ser assim, né? Não, ah! Mas eu ainda tô transformado nele. Ô, como assim? Ele sumiu daqui, mas eu ainda tô transformando nele. Eu caí dentro da água. Olha você ali, ó. Olha, eu tô aqui, ó. Eu passo aqui, ó. Eu passo aqui, ó. Deixa eu pegar o patinetezinho aqui. Peraí, não. Peraí, não. Peraí, não. Peraí, não. Bora lá na batalha de arena. Ai, eu caí aqui, ó. Pô, bora lá na arena. Bora lá na arena. Pode ir lá, eu tô... O que que é isso aqui? Mas lá eu acho que tem como conseguir, cara. Bora lá. Aqui, ó. Ai, tô tentando pular aqui. O que que é isso aqui? Me segue aqui, tem um bloco. Aqui, ó. Me segue aqui. Peraí. Aqui, ó. Eu tô em cima do teto da casa. Ah, meu filho. Você vai querer me bater de novo. Não bate no meu amigo, não. Vem, tá? Transformando coisas. Que coisa? Transformando esse personagem aqui em cima do pegado. Isso. Vem cá, pula. Dá um pulinho. Ai. Eita. Puxa. Vai. Aí. 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 E agora? Me segue. Até a outra casa. E aí? Eu não dou muito certo pra voar aqui, não. Tem alguma coisa aqui que eu poder... Vai. Vai. De novo. Peraí, eu tô dando um golpe aqui, ó. Deixa eu pegar um... Umas moedas de Omnitrix aqui. Aí. Peraí, então. Peraí. Rapidão. Beleza. Eu tô pegando aqui também. Ela tá aqui em cima da casa aqui. O que que era que tinha em cima da casa? Tem nada aqui, ué? Não. É que eu vou te levar pra um lugar que ainda tem um... Que ainda tem um 50 moedinha. Vem cá. Aonde? Me segue. Então vai. Vai que eu vou seguir você. Aqui. Em cima. Aqui em cima. Aí. Agora eu consegui voar aqui. Pega essa moeda aqui. Aí. Bora. E agora? Vem cá. Se você quiser, vira esse personagem aí pra ir mais rápido. Tá. Peraí, então. Ih, eu não tenho ele não, hein. Eu não tenho ele. Então transforma nesse aqui que ele é rápido. Bola de canhão? Isso. Então bora. Vambora. Onde que é? Aqui, ó. Uou. Aqui. Vamos lá. Vamos rolando na lama. Aqui. Ah. 50 moedas. Peraí, eu vou tentar ir. Quase que eu caio aqui na cachoeira, gente. Peraí, tamo antes. Calma, rapaz. Tá ligeiro. O que dá pra fazer nisso daqui, meu pai do céu? Não cadê você? Vixi, ó. Aqui fica o que faz o inverso. Peraí, deixa eu ver se eu consigo me transformar aqui no massa cinzenta pra entrar nesse local. Ô, louco. Peraí. Vamos ver, vamos ver. Opa, deixa eu vir de cá, né? Antes que eu viro massa cinzenta triturada ali. E agora... Cadê tu? Peguei uma cartinha aqui. Massa cinzenta vai dar o seu golpe fatal nessa caixa. Cadê tu? Tô fazendo cosquinha na caixa aqui, ó. Aí. Eu peguei o massa cinzenta aqui, entrei dentro de um túnel aqui. Ah, eu sei. Onde que é? Aqui, né? Pera da cachoeira. Isso mesmo, garoto. Ô, louco. Peraí. Onde que é isso aqui? Será que quer passar aí? Meu Deus. Isso daqui dá, hein? Ô, louco. 833. Será que eu tô indo pro lado certo, galera? Eu não sei, hein? Nossa, coitado. Ah, não. Aí você tá dizendo do coitado do coisa. Do massa cinzentinho. Mano do céu. Cara, o personagem é tão pequeno que ele não... Que um mato pra ele e a caixa, ele não consegue nem andar. Peraí, deixa eu ir pro outro lado aqui, vamos ver. E pra pegar esse negócio... E essa moeda aí dele aí, ó. Tem que subir aqui no topo. Nossa, ele é pequenininho, mas pula alto aí. E aí, que quando eu vou tentar entrar... Aí, deu certo. Aí que eu tentei entrar, que ele pulava lá em cima. Peraí, peraí. Peraí, tambores. Que eu já tô indo aí. Fica parado, hein? O lugar que você tá. Ah, tô tentando ver o que eu acho aqui no final desse negócio. Peraí. Ô, louco. Você encontrou uma carta do massa cinzenta dourada? Eu encontrei. Eu não creio também. O que que é isso, pai? Também não faço ideia. Eu não creio. Ah, eu não peguei. Aqui. Agora eu peguei aqui cinquenta moedinhas. Ah. Ah. Muito bem. Muito bem. Eu queria te rolar aqui. Ah, de novo, né, sou? Ah, eu queria te rolar. Você espertinho dessa vez, você não conseguiu. Eu vim aqui parar no momento, né? Que isso? O time aqui tá perdendo. Olha aqui, tem até um campo de futebol aqui. Vamos fazer gol. Vamos lá. Dá o poder, dá o poder. Peraí. Seis a um. Não, vamos deixar esse aqui empatado, então. Peraí, eu já tô indo aí. Tish, tish, tish. Uou. Seis a dois. Peraí, vamos empatar esse jogo aqui. Não vamos deixar o time perder de um, não. Nem de dois. Vai, vai. Vamos fazer mais um gol. Gol. Seis a três, hein, galera? Só falta aqui mais três golzinhos, hein? Só falta o Mig Blocks aparecer aqui. Deixa eu fazer gol antes que ele aparece. Peraí, eu tô com dificuldade. Ai, ai, ai. Já tô chegando. Não. Vamos, 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 vamos. Três. Rapaz, já tô me ligado que o Neymar aqui, hein? Dois. Ó, seis a cinco pra me empatar esse jogo. Cheguei. Não. Ui, 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 ui. Cadê? É você mesmo? Onde que é o campo de futebol? Cadê você? Não, não, você não, hein? Onde é o campo de futebol? Ah, foi um doido aqui, ó. Onde que é o campo de futebol? Onde que é o campo de futebol? Ô, meu filho, você jogou a bola lá do outro lado, hein? Com poder? Sei lá, é, e tava aqui, ele veio com bola de lama ali, ó. Bola de lama. Bola de canhão. Onde que você tava? E deu uma rolada ali que a bola foi lá na cachoeira, hein? Onde que você... Onde que você tá? Sabe jogar, não, hein? Eu quero saber onde... É um doido ali. Não, eu quero saber onde que você tá. Eu ia marcar uns gols aí também. Ah lá, agora quem jogou a bola... Ai, bate a cabeça no travessão aqui. Olha, tem umas caixinhas aqui, galera. Deixa eu bater aqui nas caixinhas. Vamos ver o que eu consigo aqui nessas caixas. Como assim? Eu ando com... Que... Meu Deus! Você vai afogar aí, ó. O miguinho de bloco está ali dentro do mar. Ah, morri. Fiii. Eu ainda continuo com o meu personagem. Ah. Vamos ver. Ai, ai, ai. Aí, ó. Tá aprendendo a voar aqui agora, hein, galera. O campo de futebol. Aprendi a voar aqui agora. Como aqui? Agora ninguém me segura. Ah, agora ninguém me segura? Ei. Vem cá. Bota lá no lobby. Pera aí. Achei um negócio aqui de 50 moedinhas. Calma aí que eu já tô indo, hein. Deixa eu pegar aqui umas moedinhas. Quantas moedas você tá? 902. O louco! Sabe com quantas eu tô? 217. Nossa! Que bem! Eu tô com 906 agora. O louco! Eu vou recebendo. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. 909. 267. 910, 911, 911. E aqui, ó. Pra treinar a mira. Eu vou entrar lá pra eu batalhar. Hum! Caraca! Deixa eu comprar um negócio com o meu dinheiro aqui. Aqui tá pedindo pra fazer uma missão de completar a corrida. Eu só preciso ver onde é que é a corrida, né? Eu não sei nem onde é que é a corrida. Pra começo de conversa. Quem dirá completar a corrida? Corrida. Vamos ver onde é que é a corrida. Arena de batalha não, gente. Não deu muito certo, não. Capture the flag. Não. Capture a bandeira, não. Aqui é a corrida. É a corrida? Aqui. XLR8 Race. Que isso? Ah, entendi. Também vou. se for escolher já o bichinho eu vou também com bola de canhão aqui ó nível de dificuldade vamos no difícil né eu já pus no difícil aqui eu gosto de emoção gosto de emoção também gosto de emoção não consegue nem andar 10 centímetros quem que é o de cima quem que é o de baixo aí eu sou de barra tomando três sinto a necessidade a necessidade de velocidade ixi meu filho eu tô mais travado que um doido aqui é eu aqui é eu você tava na frente é muito bom cara nossa caiu eu caí caiu minha chance eu voltei no mesmo lugar a minha chance a minha chance ah não de novo 23 e jump é eu tô esse menino gafanhoto aqui que eu não tava vendo é o salto tem um pulo normal aí também mas eu também não sei eu também queria saber onde que eu tô eu tô perdendo no meio desse negócio aqui cadê o negócio aí você tá ali ó eu não sei quem tá na frente quem tá atrás você tá ali ó dá uma olhadinha para trás aqui ó você tá aqui atrás de mim aqui ó ali ó não só dá uma olhadinha ali no lado ui aqui ó ó aqui ó ah não mano que isso eu voltei eu voltei até aqui ui vamos pulando olha aqui embaixo olha aí eu não consigo olhar para lugar nenhum se eu olhar aqui eu caio no meio desse do nada aqui ah meu filho galera do céu tamo indo não bora pensa numa pessoa atrapalhada não 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 eu acho que eu tô indo cunca eu achava que não vai precisar pular a você não pc aqui é um chequepoint quente deixa eu translarını aí calma aí ó ah You Eu tô ficando é tonto com isso aqui Também Não, esses ferros que ficam seguros Nessa suinha Não dá tonteza Nossa Não, você se perde aqui, cara Não tem como se não se perder Ui, ah não E eu tô conseguindo Ah não, ah não, cara Fiquei um pouquinho mais longe aqui Vamos ver se eu consigo passar isso agora Vamos ver se Eu tô parecendo uma barata tonta aqui, ui Então, Glazer, acho que é seu fim Seu fim, cara Eu tô muito perto pra ganhar Ah não Tá de brincadeira que eu vou Ah, agora eu vi você pulando lá Mano Não, tipo, cara Eu morri Eu vou ter De novo Ai, eu tava chegando Com o final Tô tão bonito Tô tão bonito aqui, mano Ah não, não me fale que eu voltei aqui, não Não, tá de brincadeira Não Não Cara, esse aqui tem alguma coisa bugada Nesse aqui Também tá Tá bugado Não Tá bugado Ah, ninguém Ah, eu não posso falar um calabresão Não, calabresão Ah, é uma cabeça de calabresa Anda logo Não, mano Não, tá bugado Calabresa Eu tava no finalzinho Ui Aê Agora eu tô conseguindo Olha lá Ah não E eu tô conseguindo E eu tô conseguindo Ah não, mano Eu tô passando Na cabeça Eu tô conseguindo De novo Será que eu Que eu cheguei Vem ver até as bandeirinhas Da vitória O último pulo aqui Eu preciso ficar bem esperto Gente Porque fica muito perto Aqui, ó Esse cabeça de calabresa Aqui Ele bate a testa Eu já morreu Eu já fui Descobri Nossa Eu tirei muito agora Nossa Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Ah não Voltei no Ruben Voltou lá pro início Aham Eu não Ai Ah não Gente Ah não Gente Eu desisto Ah não Eu que Vamos Peraí Calma Muita calma Nessa hora Meu filho Vamos lá Cabeça de calabresa Gafanhoto esperto Você que tava ganhando De mim Ah não Ah não Vamos meu filho Será que eu vou Ficar preso aqui Infinitamente Nesse mapa De corrida Desse Não E o pior Que ele voa Cara Ele próprio voa Deve ser o irmão Desse aqui Porque esse aqui Não voa não Senão não morria Tanto assim Esse voa Caraca Não Não Mas é sério Tem ave de borboleta E ele voa Vai Vamos devagar Gente Não aguento mais isso aqui Aleluia Aleluia Rápido não Não Demorei Mil anos aqui E é isso E é isso aí pessoal Esse foi o vídeo Jogando aqui No jogo do Ben 10 Pegamos aqui O Omnitrix Temos aqui Ainda alguns Alguns alienígenas Aqui pra gente Se transformar Aqui Nos próximos vídeos A gente vai testar Os outros Também Pra vocês Trazer as novidades Se tiver algum código Novo Então já deixa Aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo Que a gente trazia aqui Beleza galera E é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Valeu